Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso tempo. Daniel 2, 20 e 22 diz assim, e disse, Louvado seja o nome de Deus para todo e sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem de ser Ele. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz aberta com Ele. A nossa vida hoje em dia é muito corrida. Trabalho, estudo, família. 24 horas por dia nem de longe são suficientes para a gente fazer tudo o que a gente precisa. Ou antes, o que a gente acha que precisa. Muitas vezes, o que nós gostaríamos de fazer, num dia tão curto, não é exatamente aquilo que realmente precisamos. Para que as nossas vidas sejam plenas, como a gente gostaria que fosse. A gente acha que é, mas... E como priorizar isso? 24 horas é muito pouco. O que realmente é importante e deve ser colocado na frente das outras coisas? Como fazer para que o tempo seja suficiente para atender a todas as nossas tendências cotidianas? São cada vez mais numerosas e o tempo parece que vai ficando cada vez mais curto. A gente consegue encontrar alguns treinamentos, por exemplo, sobre a gestão do tempo. Eu mesmo já fiz um lá no trabalho. O tempo é um recurso cada vez mais escasso na vida da gente, né? Um curso desse tipo, por exemplo, vai nos ensinar a organizar o tempo. Por exemplo, usando o Outlook no computador, né? A gente aprendeu a fazer isso. A gente pode, por exemplo, anotar cada compromisso no calendário. Então, você não vai esquecer, se vai organizar, se vai ver se bate com o outro. A gente pode, por exemplo, aprender a, isso eu até já fazia, mandar um e-mail para a gente mesmo, para não esquecer de uma coisa, daí você coloca no calendário, encaixa no planejamento. A gente pode até mesmo aprender a pegar uma ideia, transformar num projeto e jogar ali no Outlook, quebradinho em tarefas, que a gente vai então fazer na ordem correta, no tempo correto, para a gente poder aprender a dar conta, né? Me lembro de uma pós-graduação que eu fui fazer, e um professor dizia assim, você sabe como é que a gente deve lidar com um troço tão grande, assim, um doutorado? Ele falou assim, você sabe como é que você come um elefante? É um pedacinho de cada vez. Então, é mais ou menos isso, a ideia de transformar num projeto e dividir em tarefas, pode nos ajudar, assim, a gerir melhor o nosso tempo, né? Tudo isso pode, de fato, ajudar na organização do nosso tempo, mas não tem o poder de multiplicar o tempo, não tem o poder de estender o tempo, não tem esse poder. No final das contas, a quantidade de horas que nós temos no dia é a mesma, e devemos estabelecer as prioridades. Mas como fazer? Como saber exatamente o que deve ser priorizado para fazermos o melhor uso do nosso tempo? Deus é um inciente. Como disse Daniel, ele muda as épocas e as estações. Se ele muda as épocas, isso quer dizer que ele também é senhor do tempo. Se ele é um inciente, isso quer dizer que ele também sabe quais devem ser nossas prioridades. Se 24 horas por dia parece muito pouco para que nós consigamos fazer tudo o que deve ser feito, para Deus, esse é o tempo exato para a gente fazer o que Ele quer que nós façamos. Portanto, não tem nada errado com as 24 horas em dia. Parece razoável pensar que, em vez de a gente ficar quebrando a cabeça para conseguir esticar o dia e encaixar nele tudo o que a gente quer fazer, nós devemos aceitar o fato de que dia tem a duração fixa, mas ele é suficiente para a gente fazer tudo o que Deus quer que a gente faça. Ou seja, fica muito mais fácil perguntar a Deus o que é que devemos fazer no tempo de que somos e o que, não sendo tão importante como pensamos que é, deve ser deixado de lado. Então, no Salmo 24, versículos 1 e 2 diz assim, Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Foi Ele quem afundou sobre os mares e afirmou sobre as armas. Então, Deus conhece nossas limitações de tempo. Deus conhece os compromissos com o trabalho, com a família, com a igreja, os horários que devemos cumprir rigorosamente. Um conjunto que, não raro, nos provoca ansiedade e estresse. Se Deus permite que tudo isso aconteça, Ele sabe até que ponto ou até onde vão nossas forças. E nos oferece uma nova vida, que, segundo o Salmo 23, versículos 2 e 3, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me em vigor. Guia-me nas feridas da justiça por anos de seu nome. E é com a ajuda de Deus que nós podemos, dessa forma, estabelecer essas prioridades. Temos que nos equilibrar entre o divino e o mundano, entre o material e o espiritual, entre o corpo e a alma, entre o trabalho e o lazer, entre o produtivo e o ocioso, entre a labuta e o descanso, entre ganhar a vida e aproveitar a vida. Então, vamos começar. Bom, como a gente pode ler em Mateus 6, versos 27 a 34, Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os livros do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestidos como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais o homem de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que nós precisamos delas. Busquem, pois, e aqui a chave, que a gente sempre repete, mas nem sempre segue. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. É isso que vai em Mateus. Basta a cada dia o seu próprio mal. É que mal seria esse. Talvez o Senhor esteja querendo dizer aqui que cada dia já nos traz preocupações suficientes. Se deixarmos que elas tomem conta das nossas mentes, podem se transformar em uma bola de neve, que terminará por nos paralisar. E antes que a gente se dê conta, mais um dia foi perdido. No entanto, se confiarmos no Senhor, procurarmos fazer o que Ele planejou para nossas vidas, o mal do dia será transformado em bem e não teremos desperdiçado tempo em coisas que nada acrescentam ao nosso crescimento espiritual. Essas muitas coisas que povoam cada dia de nossas vidas, elas podem chegar a ser demais para que lidemos com elas adequadamente. é muito fácil nos deixarmos levar pelas preocupações cotidianas e nem mesmo acharmos tempo para Deus, para buscar a Deus, para servir, para exercer a contento do nosso ministério, nossa missão, um papel, enfim, para o qual nós somos colocados na Terra. Chega o momento em que é importante parar um pouquinho, diante desse turminhão de acontecimentos, e conversar intimamente com Deus. assim, conheceremos suas promessas e sentiremos seu poder sobrenatural, não somente sobre o nosso tempo, mas em todas as áreas das nossas vidas. Eu estava lendo o presente diário, quando estava preparando essa mensagem, e ele escreveu, escreveu, a Carolina Barros dos Santos, ela escreveu assim, o presente diário no 17, Deus tornará possível, se assim permitirmos, a realização de tarefas diárias, de modo que elas não nos investirem. Por isso, busque reservas diariamente, um momento único para estar com ele. A oração pessoal é um dos meios para adorá-lo, e também para sabermos qual a sua vontade sobre a condução da nossa vida, inclusive do nosso tempo. Agora é o momento de nos voltarmos para Deus, de buscá-lo, em busca do seu reino, em primeiro lugar. Então, a gente só precisa esperar pela realização da sua promessa, em tudo o que for necessário, será acrescentado. Tudo, como costuma dizer a pastora, tudo é tudo. Eu costumo, às vezes, consultar o presente diário da data em que eu tenho que trazer a palavra inicial, para buscar inspiração, e normalmente parto dali para a Bíblia, e daí vou preparando a mensagem. Ontem eu fiz isso, eu abri na página do folheando, eu cheguei à página do 28 de janeiro, eu abri na página seguinte, que seria no dia 29, comecei a ler, e usei o tema que estava ali para fazer essa mensagem, para a Bíblia, fui escrevendo, mas quando eu estava quase terminando, eu me dei conta que eu tinha aberto não na página seguinte, a do dia 28 de janeiro, mas na do dia 28 de fevereiro. Portanto, a mensagem que eu estava escrevendo era no tema do 1º de março, daí o que é que eu fiz? Eu falei, bom, eu sorri e terminei a mensagem, porque eu não estou aqui para falar do que eu quero falar, mas do que Deus quer que eu fale. Então, assim como eu tinha dito na festa de Natal, que eu só tinha uso fruto da residência, a mensagem também não é minha, eu só sou o porta-voz. Achei interessante isso, porque eu fui direto na data, e Deus me colocou na data, que tinha o tema sobre o que Ele queria falar hoje. Afinal de contas, o Senhor nos disse que cuidássemos das coisas dEle, que Ele cuidaria das nossas. Os momentos que passamos com Deus, na realidade, a gente perde, de fato, muito tempo na vida, mas os momentos que passamos com Deus, esses não são em absoluto tempo perdido. Senhor, nós te agradecemos pela possibilidade de estarmos aqui, pela possibilidade de ouvirmos a tua palavra. Muito obrigado pela mensagem, Senhor. Que ela fique em nossas mentes, em nossos corações, e nós saibamos que a gestão do tempo começa a entranquilizar conversar contigo primeiro, sobre como é que a gente vai utilizar. Eu te louvo e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado. Obrigado.